A gente faz hora, faz fila na fila do meio-dia Pra ver Maria A gente amor se só se coce, se roce, só se vicia A porta dela não tem tramele, a janela é sem gelosia, nem desconfia Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família Armadilha, a mesa posta de peixe, deixa o cheirinho da sua filha Ela vive parada no sucesso do rap